Como eu tinha dito num vídeo anterior, as histórias em quadrinhos de Sanzabana que contavam uma história paralela à história original. Elas tinham previsão para durar seis edições e traziam o Tig como protagonista, porque era ele quem tinha que proteger a filha do Koza. Depois das seis edições originais, eles lançaram mais alguns números. Algumas edições contavam umas histórias bem interessantes, mas outras edições eram só para encher linguiça. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma história que envolve o Lee Torek, que se passa dois anos antes de a gente conhecer ele no seriado de Sanzabana. Bora ver o que rolou? Vem comigo! Fala galera, beleza? Aqui é o Lubis, o Motorhead Motogrupo, e esse vídeo aqui está sendo gravado a pedido do Maquiavélico, que pelo jeito curtiu muito o primeiro resumo que eu fiz aqui no canal dos quadrinhos do Sanzabana. Cara, muito obrigado mesmo, de coração, pela sua participação. Vamos lá para a história. O Torek é chamado na casa de um amigo dele, que pelo que dá para entender na história, é um policial aposentado. Esse policial acabou de perder o filho dele, Jordan, para as drogas. O moleque foi espancado até a morte e deixado numa lixeira. Então o que esse cara queria do Torek, na verdade, é que ele encontrasse quem foi que matou o filho dele e trouxesse para ele, para que ele pudesse cuidar das coisas com as próprias mãos. O Torek até tenta convencer o cara, falando que isso aí não ia dar muito certo, ou que você acha que isso aí vai trazer seu filho de volta, que vai amenizar a sua dor e tal. E o cara só responde, tipo, não, não interessa, eu quero o cara aqui. Aí nisso ele começa a mostrar alguns recortes de jornal para o Torek. E o Torek percebe que o Jordan, o filho desse amigo dele, estava junto com outro maluco ali. Esse cara que estava com o filho do amigo dele é um cara chamado Darcy, que era meio que traficante junto com o Jordan. Então o Torek já sabia por onde que ele ia começar a caçada dele. Ele encontra esse tal de Darcy e leva esse cara, de algum jeito aí, para um quarto de hotel. Daqueles bem fuleiros mesmo que a gente vê em filme americano e tudo mais. O cara está de cueca, amarrado na cama, e o Torek tortura ele para ele falar o que aconteceu exatamente com o Jordan. Só que essa, galera, foi a tortura mais rápida que eu vi, sinceramente. Porque o que ele fez foi pegar uma gota de água sanitária e pingar no olho do cara. Aparentemente, né? O cara que desenhou, desenhou muito bem, porque parece que doeu pra diabo o negócio. E o Torek ainda explicou pra ele que uma gota dessas, se entrasse na corrente sanguínea dele, ele poderia morrer. E ele poderia até ficar cego daquele olho onde foi pingada a gota lá da água sanitária. Não aguentando de dor, o Darcy fala pro Torek que quem espancou o Jordan até a morte foram os integrantes de um motoclube chamado The Slaughter. Aí eles rodam essa cidade aí onde ele está e eles localizam dois integrantes desse motoclube do lado de fora de um bar. O Darcy reconhece os caras e fala, olha, aquele maluco lá, o grandão, o gordão, foi o cara que espancou o Jordan até a morte. Nisso o Torek manda ele embora, fala, mano, desce do carro, vai pra sua casa que eu vou resolver a partir daqui. Aí ele vê que os caras entram no bar, ele também entra, pede um drink, dá um tempinho ali. E ele se apresenta pra esses caras com um nome falso. Ele fala que o nome dele é Don Stone e que ele é um vendedor de armas. Aí de início, obviamente, os caras querem sair fora, falam, mano, vai embora daqui, a gente não está interessado e tal. E o Torek fala, pô, eu entendo, eu sou novo aqui na cidade, vocês não me conhecem, vocês podem até achar que eu sou um policial. Aí ele desabotou a camisa, mostra que ele não está usando nenhuma escuta. Ele fala pro cara, fala, mano, pode bater a mão aí, se você quiser, que você não vai encontrar arma nenhuma. Eu estou desarmado porque eu sou um homem de negócios e tudo que eu quero é fazer negócios com o maior cliente da cidade, que são vocês. Nisso ele convence os dois integrantes do The Slaughter que ele realmente é um vendedor de armas. E os caras decidem dar uma chance pra ele. Então, vamos lá fora, vamos ver o que você tem aí pra apresentar pra gente. Aí eles seguem o Torek até o porta-mala do carro dele, ele abre, começa a mostrar as armas e tal. E ele fala pros caras que ele costuma fornecer arma pra uma galera da Califórnia. Aí ele cita o nome do Sons of Honor, que fala dos Devil Tribe, fala que ele fornece arma pros neonazistas. E nisso o grandão que tava lá, o cara que tinha sido acusado de matar o Jordan, fala pra ele que é mentira aquilo que ele tá falando, porque quem vende arma pros Sons of Honor são os irlandeses. Ele retruca e fala, é verdade, são os irlandeses que vendem a maioria das armas pros Sons of Honor. Só que tem coisa que os caras não conseguem botar a mão. Nem o Ira consegue botar a mão. Mas eu tenho comigo. Ele mostra uma metralhadora, dá o exemplo, fala que aquela metralhadora não acha mais, por isso que os Sons não conseguiriam aquela arma com os irlandeses ou quem quer que seja, que não fosse ele. Aí o magrelinho que tá junto com esse gordão, meio que despertão de tudo, ele fala, beleza. E quanto aos Mayans e os Niners, o Torek fala, o que que tem os caras? O magrelinho fala, mano, você vende aí arma pra um monte de gente, você já vendeu arma pra esses caras? O Torek, que não é burro nem nada, já tinha se ligado que os caras eram neonazistas e tudo mais, falou pro maluco que ele não é traidor da raça. Ele só vende mesmo pra galera branca, pra supremacia branca. Inclusive ele conta uma história falando que, quando ele tava saindo de Oakland, ele fala que ele acabou matando três Niners e ainda zoa, fala, porra, é muita burrice você atacar um cara que tem um arsenal guardado dentro do carro. Aí esse cara, esse magrelinho, fala pra ele que ele e o Carson, que esse é o nome do gordão careca que tava ali do lado dele, encontraram no inverno passado um Mayan parado na beira da pista, o cara tinha parado ali pra tirar uma água do joelho, e eles não resistiram, eles tiveram que atropelar o cara. O Carson já fica meio pistola, falando, cala sua boca, você não sabe com quem a gente tá falando. E ele todo confiante, fala, não, pô, a gente tá lutando a mesma luta aqui. Pra terminar a conversa, eles acabam encomendando algumas armas com o Torek e o Torek combina com eles de se encontrarem no dia seguinte, que é pra dar tempo dele arrumar a encomenda pros caras. No dia seguinte, o Torek passa na casa do Darcy e ele vê que o local tá todo revirado, que a casa tá zoada de cabeça pra baixo e tal, mas, pô, o cara é nóia, né, velho? O caso dos caras é assim, normalmente. Só que o Darcy não tava lá. A única coisa que tinha lá era parafernália pra usar heroína. Tinha agulha, tinha droga, tinha algodão, tinha isqueiro, tinha colher. E ele aproveita que o cara não tá lá e dá um tapa na pantera. Naquela mesma noite, ele tinha combinado se encontrar com o motoclube e ele chega num local marcado. Aí ele vê que o motoclube chega numa baita de uma galera ali, num comboio mesmo. e os caras já descem, né, da moto pedindo desculpa, falando que eles tiveram que passar em um lugar antes. O Torek não é burro, a gente viu no seriado. O cara é inteligente pra caramba, ele sabe que a casa dele caiu. E é dito e feio. O Carson, o gordão, puxa o Darcy de dentro do carro, com a cara toda espancada, toda inchada de ter tomado porrada, e eles falam pra ele, que ele já sabe que ele não tá ali por causa de vender a arma, que ele não é traficante de arma porra nenhuma, e que ele tá ali por causa do Jordan. Aí os caras insistem. Arma na cabeça, você é policial? Não, não sou policial. Eu sou amigo do falecido. Eu só tava querendo saber o que aconteceu com ele. E se você tá gostando dessa história até aqui, jazule esse joinha aí pra gente, e compartilha com quem você acredita que também vai gostar. Quer deixar sua opinião aí sobre a história? Já usa os comentários aqui embaixo. E se você quer fazer igual o Maquiavélico, e deixar alguma sugestão de vídeo aqui pro nosso canal, alguma coisa que você queira, que a gente discuta aqui, seja muito bem-vindo a essa irmandade, e se inscreva em nosso canal. Toda segunda-feira a gente tenta trazer alguma novidade pra você, envolvendo a cultura motoclubista. Eu agradeço a sua participação de coração, e vamos voltar pra história. Naquele impasse ali, o Carson coloca o Darcy de joelho no chão, enquanto o Terry vai falando com o Tory. Ele fala que o plano deles, na verdade, era só roubar uma dupla de nóia. Inclusive, ele cagueta falando que o Darcy até ajudou eles a planejarem esse roubo. O Thorque fica pistola da vida, como assim? Você era amigo do cara, né? Só que antes dele poder fazer qualquer coisa, antes dele poder ficar revoltado contra o cara, o Carson, que já tava com o joelho ali na frente, já dá um tiro na nuca do maluco e já era. Aí o Carson caminha até o Thorque, já dá uma muqueta na beija dele, e ele já cai no chão também. Só que o Thorque não é de ficar quieto. Ele aproveita e começa a jogar uma psicologia nos caras, falando que o The Slaughter era um clubinho de merda que precisava ficar assaltando nóia na rua pra poder se sustentar. O Carson, obviamente, fica puto, porque motoqueirão malvadão, começa a espancar o Thorque até que ela chega. Nesse meio tempo aí, começa um barulhinho lá do fundo, que vai aumentando, 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 e de repente chega uma galera dos Mayans pra comprar a treta do Thorque. E o Thorque, não conseguindo ficar com a boca fechada, ainda fala pro Carson que o problema de clubinho meia boca, igual o clube deles, é que os caras, qualquer coisinha que eles fazem, eles já ficam se vangloriando pra rua. E ele aproveita e fala que o Mayan que eles tinham matado na beira da estrada no inverno passado, era primo do Gonzo, um mexicano gigantesco que tava atrás dele ali. É claro que isso vira uma porradaria entre Mayans e Slaughter, e o Thorque, que não é trouxa nem nada, aproveita e vai meter um balaço na testa do Carson. Dois dias depois, ele volta pra casa do pai do Jordan e entrega pra ele uma caixa. Ele abre essa caixa e ele vê que lá dentro tem o colete do Carson, que é o cara que matou seu filho. Ele fica meio pistola, porque ele fala que não era assim que ele queria resolver as coisas, e que o Thorque sabia o que ele queria fazer. O Thorque já meio que bota um juízo na cabeça dele, falando que você cobrir o fato do seu filho ser traficante, sendo você um policial, é uma coisa. Agora, você ser pego pelo assassinato do cara que matou o seu filho, aí já é outra coisa, e que não ia ter nada que o Thorque pudesse fazer pra ajudar caso isso acontecesse. Além disso, ele fala que no final das contas, o que ele quis aconteceu. O cara que matou o filho dele tava morto, e apesar de não ter sido ele quem puxou o gatilho pra matar o assassino do filho, foi por causa dele que esse cara já não tava mais respirando. Galera, esse foi o resumo da sétima edição das revistas em quadrinhos do Sanzaguara. Eu pretendo continuar essa série no canal, mas é claro que eu preciso ter o aval de vocês, porque eu não vou produzir conteúdo que não esteja agradando quem tá assistindo. Então, se vocês quiserem, realmente, já azule o joinha aí pra gente. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!